salve salve galerinha que curte o meu canal tudo bem com vocês aqui é o black trazendo mais um vídeo é o seguinte eu fiz um vídeo aqui acabei de postar ele com o caçador de preços baixos aonde que eu coloquei o pug banner que é o player do brother ground sei lá não sei nem falar essa porra é o seguinte é lá o último amigo meu tinha mandado aqui pelo whatsapp falando que se você na hora de pagamento colocar seu cupom de desconto sorria 20 sorria 20 ele iria para 91 reais com desconto então mano eu não testei porque eu não lembro a minha senha do submarino tá ligado mas teve gente que testou e falou que o cupom já está expirado e não está funcionando eu falei que eu ia dar uma pesquisada aqui pra gente ver a melhor maneira pra gente conseguir comprar pelo menos que eu sei até hoje aqui que eu pesquisei a melhor maneira de economizar nem que seja alguns centavos alguns reais mas alguma maneira de economizar para você que está tentando pegar o pug aí então já dá para economizar uma graninha vamos lá eu vou mostrar pra vocês que a maneira que eu compraria se eu tivesse interesse é lógico que eu tenho interesse mas não agora quero comprar ele mais pra frente porque eu também estou sem grana mas se eu fosse comprar agora eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu iria fazer para comprar o pug banner então vamos lá esse é o meu canal seja muito bem-vindo e vamos as dicas primeiramente essa dica aqui ó primeiramente vamos lá é o seguinte na live americana na live br ele está 130 reais na live americana 29 99 dólares ou seja 30 dólares na live americana eu tenho o costume de comprar bastante coisa na live americana então o que eu faria para comprar na live americana eu pegaria três códigos desse daqui de 10 dólares 38 reais vezes três vai dar 114 reais então 114 para 130 você vai estar economizando 16 reais então se eu fosse pegar essa seria uma das formas que eu usaria para pegar ele é no caso estaria pagando aí 114 reais nele dessa forma pegando três códigos desses aqui de 10 dólares a segunda forma seria essa daqui ó comprando onde ficar de 25 dólares e pagando 88 reais nele mas um de 5 dólares que vai dar 113 reais se eu não me engano 88 mais mais 25 vai dar 103 reais se eu não me engano então aqui você pagaria também aí 113 reais economizando 17 reais no pug be comprando a live americana se você não sabe como comprar a live americana tem vídeo no canal e é que eu comprando batman ou med max e lá eu dou umas dicas bem bacana pra você fazer é então essas são as formas que eu usaria para comprar na live americana ou compraria três e ficar de 10 dólares ou um de 25 mais um de 5 para dar os 30 dólares tá ligado então a terceira forma já é uma forma que eu não compro eu não compro na g2a que essa loja aqui ó mas eu sei que tem amigos que compra eu não arrisco nem questão de arriscar eu não tenho a manha de comprar tá ligado então eu sei que tem pessoas que tem eu como eu não tenho não posso nem recomendar se falar compra aqui compra aqui mas quem aí já tem essa manha tá ligado é eu tenho um amigo que tem essa manha de comprar na g2a pede algumas dicas aí porque você pode acabar economizando até mais do que esse valor ó vamos ver aqui 10 dólares 25 dólares tá aqui tá 75 reais lá e tá 88 no mercado livre geralmente aqui é muito mais barato mas eu como confio eu prefiro no mercado livre porque já é até uma loja que eu já compro há bastante tempo vamos ver aqui mais ó eu quero ver onde 15 dólares que tá aqui ó 15 dólares por mais ou menos 50 reais se você comprar dois de 15 dólares já vai dar 30 dólares então aqui você vai vai pagar é praticamente 100 reais ou 50 reais 50 e 69 centavos você vai pagar cento e cento e um real e alguma coisa em centavos ou seja praticamente 102 reais aí que você iria pagar no pugbe comprando dois de ficar de 15 dólares mas lembrando eu não compro na g2a eu não recomendo g2a como 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 usuário porque eu não compro agora se você já compra então saiba que possa é comprar gift card aqui também talvez você já tem as mães de comprar economizar uma grana também agora as maneiras que eu falei para você a maneira que eu usaria para comprar seria seriam essas aqui comprando três de ficar de 10 dólares para dar 30 dólares ou um de 25 mais um de cinco e economizando alguma graninha pelo menos essa é a forma mais barata que eu consegui achar para vocês e se eu achar alguma promoção algum site seja americano submarino é caso vai qualquer site do pugbe eu trago para vocês aí também beleza então é isso aí tamo junto valeu é nóis e fui se você tiver uma maneira aí de comprar ele barato deixa aí nos comentários aí que eu compartilho com a galera beleza então é isso aí tamo junto valeu é nóis e fui